Oi, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E, gente, hoje é dia 3 de julho e vou gravar um vlog do meu dia pra vocês. Hoje nós vamos comemorar os 30k. A Luciano encomendou um bolo. O Luciano que preparou tudo, gente. Na verdade, só um bolo. Vai ser só pra nós dois mesmo aqui em casa. E eu vou dar uma organizada na casa hoje, vou gravar pra vocês. Ele mandou fazer um topo do bolo também, assim, pra comemorar. Muito lindinho. E aí eu tô bem animada, gente. Eu vou gravar tudo pra vocês. Quero agradecer, então, mais uma vez aqui pelos 30k. Então, esse é o vídeo em comemoração aos 30k, né? E graças a vocês, primeiramente a Deus e depois a vocês, né? Porque vocês fazem parte disso. E se não fosse vocês, eu não estaria aqui comemorando os 30k. Então, muito, muito obrigada. Que Deus continue abençoando a vida de cada um que tá aqui assistindo, acompanhando tudo. E vocês são muito importantes pra mim, tá bom? E, gente, eu tô muito feliz. Muito, muito mesmo. A casa tá uma bagunça. E eu vou dar uma organizada aqui na casa rapidinho. Colocar a roupa pra lavar também. Tenho que lavar meu cabelo, né? Porque eu vou me arrumar pra poder fazer uma fotinha. E eu vou gravando pra vocês, tá bom? Ah, e tava esquecendo. Se você tá assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal. Venha fazer parte dessa família de pessoas incríveis. E bora lá pro vídeo. Tô aqui, gente, tomando café da manhã. Comendo pão integral com frango. Oi, meu povo. Já limpei a casa. Nem gravei pra vocês, mas organizei a casa. Deixei minha toalha aqui, ó. No sol pra secar. Luciano tá aqui. Dá oi, amor. Oi, gente. Tudo bem? Tá no frio ali só. Não é preguicinha. Ela vai sair pra ir lá buscar o bolo agora. Eu tô com meia aqui no cabelo que eu fiz cacho. E o Luciano de manhã foi trocar o óleo da moto. E aí ele comprou... Que ele já tinha encomendado, né? O topo do bolo. Que é essas plaquinhas aqui, ó. Pra colocar no bolo. O Luciano arrasou, gente. Cuidou de tudo. E... Comprou os balãozinhos também de 30k. É pequeno esse balão, amor? De 30k, ó. E aí depois eu mostro pra vocês. A gente tá indo lá buscar o bolo. Que encomendou pra hoje. E aí eu gravo pra vocês também. Amores, o Luciano pediu aqui salgado pra gente comer. Agora à noite. Eu nem sabia. Ele pediu de manhã e acabou de chegar. Ele tá no banho agora. E durante o dia aqui a gente tava assistindo televisão. Por isso que eu nem mostrei nada pra vocês. Porque a gente não fez mais nada, tá? Eu lavei meu cabelo antes da gente ir buscar o bolo. E aí vou encher os balõezinhos também aqui agora. E eu vou gravar pra vocês. Eu acabei de fazer uma maquiagem aqui bem básica. Foi bem rápida mesmo. Só pra tirar uma foto. E eu fiz os cachinhos mais cedo, né? Porque eu lavei o cabelo. E mostrei pra vocês. Eu vou tirar também os cachinhos depois. E vai ser isso, gente. Vai ser algo bem simples só pra gente mesmo. E provavelmente vai sobrar bastante bolo. Aí como amanhã eu vou almoçar nos meus pais. E a gente leva pra comer lá também. Depois eu mostro o bolo pra vocês. Que a gente deixou ali na geladeira. A gente foi buscar de moto. Pensa no sufoco. Mas deu certo. Eu vou encher aqui os balõezinhos. Depois decorar também o bolo. E aí O que é isso? Tirar essas meias aqui agora Gente, agora a gente vai Coisar aqui o bolo Decorar Faz metade, metade, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto Parabéns pra você 30 likes O que é isso? 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 Quem gosta da pimentinha? O que é isso? 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 branca, né? Massara branca, recheio de dois amores, tá certo. E a raspa mista, né? Que é chocolate, preto e chocolate branco. Mas ele é muito bom. Gostou? Uhum. Vou comer. Eu acho que mais chocolate é boa também, né? É boa. É, tá bem macinho. Tá muito bom. Muito bom. Gostou. Eu acho que tá bom. Não sinto diferença, não. Muito gostoso. Eu enchi. Eu enchi. Um salgadinho, um pedaço de bolo. Nossa, tá muito bom. Muito bom, gente. Bolo muito bom, salgadinho também. Hoje a gente extrapolou, né? Estrapolou. Mas eu queria que vocês estivessem aqui pra comer pelo menos um pedacinho com a gente, né? Porque tudo isso é graças a vocês, como eu disse, né? Primeiramente a Deus e depois a vocês. E aí, ó, os 30k tá aqui pendurado na parede. Tiramos foto, fizemos videozinho também pro Instagram. E agora a gente vai assistir um pouquinho de TV. E aí, eu gravo mais pra vocês amanhã. Eu vou gravando no vlog aqui, tá bom? Bom dia, meu povo. Dia seguinte por aqui, estamos indo lá pra casa dos meus pais já. Tomar café da manhã lá, almoçar lá. Dá bom dia, amor. Bom dia, amor. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tô levando o bolo, ó, pra eles. Uma raquete pra ele matar os pernos. Pra jogar com a minha sogra. Meu pai pediu uma raquete de matar pernilongo, porque a dele estragou. E aqui a gente não usa, então vou levar pra ele essa daqui que a gente tem. E aí vou gravar um pouquinho pra vocês. Gente, final de domingo, viemos aqui em Paulínia pro Luciano tirar umas fotos. Eu tirei umas fotos dele. Tirou umas fotos, modelo? Tirei umas fotos do meu, do novo moletão de vermelho, do meu amor. Ele queria tirar umas fotos com o moletom amarelo? Isso aí, né? Ficou linda, né, amor? Ficou influenciado aqui pelo Hugo, o PDN, né? É, o Hugo tem um moletom, né, assim. É muito parecido, se não for igual, né? É bem parecido. Tem um amigo meu também lá do Servanço, que ele tem... É. Tá na tendência dessa coisa agora. É verdade, agora é tendência. Olha, gente, como tá bonito aqui. Aqui é muito lindo. Ah, e pra quem não viu, né, aqui, a gente fez as filmagens, né, pra anunciar nossa gestação. Foi bem aqui nesse espaço. Olha o cachorro, os cachorros. É. O pessoal traz os cachorros, faz o piquenique aqui à tarde. Muito gostoso aqui. Isso aí. A gente tá indo embora já, porque tá muito frio. Só tirou as fotos, né? É demais, é demais. Tá muito frio. E eu só tô com essa blusa, gente, ó. E eu vou tirar uma foto no Rio de Janeiro com o Hugo. Nós dois de... Nós dois de amarelo. Verdade. Mas aí tem que ir pra lá no frio, amor. Lá no Rio é muito quente. Lá é muito quente. Bom dia, meus amores. Dia seguinte por aqui. Acabei de esquentar uma água aqui pra fazer um chá. Pra tomar o café da manhã. E... Coloquei umas roupas no varal também, que eu tinha colocado pra bater. E aí tem umas roupas ali também que eu preciso dobrar. E vou comer agora, gente, um pão integral com patezinho de frango. E vou aproveitar esse vídeo aqui pra dizer pra vocês que, enfim, gente, a menstruação desceu. Desceu e eu fiquei muito feliz. E eu tô gravando em vídeo separado pra vocês, né? Porque eu tenho consulta também. A minha consulta é agora, se eu não me engano, e é no início da semana que vem. Eu vou gravando pra vocês em vídeo separado pra ver o que a gente vai fazer por agora. E eu também comecei a usar o Fertil Caps, tá, gente? Ó. Assim que a minha menstruação descesse, né? Eu falei pra vocês que eu ia começar a usar. Então, eu já comecei a usar. São duas cápsulas por dia. E eu estou usando o Fertil Caps. E vou deixar o link pra vocês na descrição, se vocês tiverem interesse, tá? Que vocês sempre me pedem. E... Comecei a usar já. Porque eu queria que o meu corpo respondesse, sabe, gente? Eu não queria tomar nada pra minha menstruação descer. Eu queria que o meu corpo respondesse. E eu fiquei muito feliz, porque respondeu. E aí... Era isso que eu queria. E aí eu comecei a usar o Fertil Caps aqui. E aí eu vou usar duas cápsulas por dia. Pra quem não sabe, no meu ciclo do positivo, eu estava usando o Fertil Caps, né? E aí no primeiro ciclo usando, eu consegui o meu positivo. Claro, né, gente? Nenhum... Como eu já falei várias vezes aqui, nenhuma vitamina. Ele é um suplemento, então... Não acredito que nada que, tipo... Remédio, vitamina, faça milagre pra engravidar, né? O único que faz milagre é Deus. E foi alinhado, né, gente? A mudança de hábitos e de alimentação. Então, meu ciclo estava regular. E aí eu consegui o meu positivo. Eu vou começar a usar agora de novo nesse ciclo. E eu vou contando pra vocês. Vou tomar meu cafezinho da manhã aqui agora também. E aí eu tenho que editar vídeo. Tem um monte de coisa pra fazer hoje. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer mais uma vez a cada um que está aqui comigo, né, gente? Pra mim não são apenas números. São pessoas. E eu quero estar sempre dando o meu melhor aqui. E tendo essa troca, né? Que ela é muito importante. Então, se você ainda não é inscrito no canal, que está assistindo aqui pela primeira vez, ou assiste os vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva. Venha fazer parte dessa família que só está crescendo. Siga também lá nas redes sociais. Vou deixar na descrição. Vou deixar aqui também na tela pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!